Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Ontem, certamente, foi um dia de vitória para todos aqueles que lutam pela construção de uma nova forma de se fazer política no Brasil. O afastamento, a cassação do mandato do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, certamente foi uma vitória. Agora, eu tenho medo de que ela se transforme numa vitória pírrica, numa vitória que serve muito mais para a Câmara dos Deputados tentar se limpar um pouco da sujeira, do que ela efetivamente se limpar da sujeira. Eu queria, antes de mais nada, fazer um apelo ao deputado Eduardo Cunha, que ele cumpra as ameaças que ele fez ontem, depois da cassação. Fala, Cunha, escreve seu livro, conte para o Brasil tudo que você sabe. Você não tinha 300 deputados no bolso? Está na hora de você contar. Conta um a um como você colocou os deputados no bolso. Você tem muita coisa para falar das relações espúrias aqui no Rio de Janeiro. Há muito tempo o Eduardo Cunha vinha assumindo cargos importantes no governo do Estado. Eu acho que essa hashtag tinha que bombar na internet. Ontem à noite eu vi três. Uma era Delata, querido. A outra era Fala, Cunha. E a outra Conta tudo, Cunha. Acho que essas três hashtags que surgiram, Depois que ele anunciou que ia publicar o livro dele, Demonstra que o povo brasileiro quer saber. Porque é incrível, né? Eu acho incrível essa cara de pau. O sujeito pega, Ameaça, Diz que sabe de crimes de todo mundo, Então tem que contar. Não é? Ele tinha que ser, inclusive, Na minha opinião, Provocado pelas autoridades a contar. Eu, se fosse deputado federal, E não, E eu não tenho rabo preso com Cunha, Nem teria, Se eu fosse deputado federal, Eu ia querer que ele contasse. Não é? Porque, afinal de contas, Se ele diz que tem 300 no bolso, Ele está colocando em suspeição Todo o Congresso Nacional. Acho que a gente tem que fazer, Não só a torcida, Mas a pressão, Para que o Cunha seja interrogado, Para que o Cunha seja chamado, Não é? A dizer quem são os 300 deputados, Que ele tinha no bolso, E como que esses deputados, Estavam no bolso. Mas, gente, O mais importante, Que a gente precisa debater, Nesses momentos de crise, Não é exatamente Por que que nós tínhamos Uma parte do Congresso Nacional Devedora do Eduardo Cunha, Porque, na verdade, A situação é mais grave, Não se trata de um indivíduo corrupto, De uma relação corrupta, Eventual, Do presidente do Congresso Com seus pares, Nós temos um sistema político Corrupto, Podre, Que precisa ser radicalmente Modificado. Nos próximos dois anos, Nós vamos ter uma batalha muito dura, Aqui no Brasil. Nos próximos dois anos, Se o presidente golpista, Michel Temer, Conseguir ficar no governo, Nos próximos dois anos, Isso, Terá como resultado, A reforma da Previdência, Cuidade mínima de aposentadoria, De 65 anos, Para quem já está no sistema, E de 70 anos, Para quem vai entrar, Nós vamos ver O maior ataque Aos direitos trabalhistas Da história do Brasil, Com a proposta de colocar O contratado acima Do legislado, Nós vamos ver o fim Das verbas mínimas, Para a saúde e educação, Que já recebem poucas verbas, Vamos ver o fim, Das verbas mínimas, Para a saúde e educação, Vamos assistir, Avançar, Os projetos de precarização, Das relações de trabalho, Como, O que permite, A terceirização, Das atividades, Fins, Das empresas, Vamos ver, O fim, Da obrigação, Das autoridades públicas, Analisarem, Os relatórios de impacto, Ao meio ambiente, Bastando as empreiteiras, Fazerem um estudo de impacto, Para já poderem, Começar, A tocar, As obras, O que está colocado, No nosso horizonte, Nos próximos dois anos, É um grande golpe, Contra os direitos, Dos trabalhadores, E das trabalhadoras, Um grande golpe, Contra as liberdades individuais, Um grande golpe, Contra o meio ambiente, A gente, Não vai, Certamente, Contar, Com o Congresso Nacional, Para defender, Os direitos, Do povo brasileiro, Nos próximos dois anos, Ao contrário, O Congresso Nacional, Se agora, Se limpa, Tenta se limpar, Fazendo, A cassação, Do Eduardo Cunha, Esse Congresso Nacional, Ele acabou, De violentar, Nossa Constituição, Para garantir, A posse, Do presidente, Da república, Que pretende, Fazer, Os maiores ataques, Aos direitos, Dos trabalhadores, Na nossa história, Nos próximos dois anos, Ou o povo brasileiro, Vai se levantar, Vai se insurgir, E vai conseguir, O afastamento, Desse presidente, E dessa Câmara, De deputados, E senado, Ou nós vamos pagar, Muito caro, Pelos ataques, Que estão sendo feitos, Aos direitos, Dos trabalhadores, E das trabalhadoras, A luta das mulheres, Certamente, Saiu vitoriosa, Com o afastamento, Do presidente, Da Câmara, Dos deputados, Que levantou, Alto, A bandeira do machismo, A bandeira, Do conservadorismo, Do reacionarismo, Para afirmar, A sua liderança, No congresso nacional, O cunha sai, A pílula fica, Gritava as mulheres, Nas ruas, Nas nossas cidades, O cunha saiu, Mas o congresso, Que ameaça, Os direitos das mulheres, Perdeu apenas, Um membro, Que ameaçava, Os direitos das mulheres, Os outros todos, Continuam lá, Então a luta, Por novas eleições, Para se retirar, Esse congresso golpista, E esse presidente golpista, E chamar o povo, A reassumir a soberania, A reassumir o direito, De dar a última palavra, É fundamental, Porque esse programa, De ataque aos direitos, Sejam os direitos trabalhistas, Sejam, Os direitos das mulheres, É um programa, É um programa que vem sendo, Sistematicamente derrotado, Nas urnas, Do nosso país, E um programa, Um projeto político, Que é derrotado, Nas urnas, Não pode se impor, Através, Do congresso nacional, O nome disso é tirania, E contra, A tirania, O direito internacional, Garante, Inclusive, O direito, A resistência, Armada, Do seu povo, Esse congresso, E esse presidente, Hoje, Estão impondo, Uma tirania, No Brasil, E o povo brasileiro, Tem o dever, Mas também, Tem o direito, De se insurgir, E de derrubar, Esse governo, E esse congresso,